Olá meus amores, tudo bom? E hoje estou aqui com mais um vídeo novo para vocês no Ark Survival Evolved Estou trazendo aqui a continuação da série do pequeno Tiranossauro Rex de Lava Que vocês gostaram muito da parte 2 e aí eu decidi trazer a parte 3 para vocês Que está muito legal, mas antes de dar continuação a essa série muito top Eu já peço que vocês se inscrevam no meu canal Ativem também o sininho das notificações, é muito importante para que vocês não percam nenhuma série minha E deixem aí nos comentários o que vocês estão achando desta série Então vamos lá que está muito legal E então no episódio anterior o pequeno Tiranossauro Rex se meteu em uma terrível encrenca Ao salvar a sua amiguinha Tiranossauro Rex fêmea de uma terrível briga Só que no final ele acabou se dando mal, pois a pequena Tiranossauro Rex não acreditou nele Pois ele só queria defender ela do ex-namorado dela que está falecido Que batia nela todos os dias, sempre que tinha oportunidade E então ela foi correndo contar para o pai do seu falecido namorado Que o Tiranossauro Rex de lava matou ele empurrando ele do penhasco abaixo E então o pai do seu falecido namorado muito furioso Veio até o pequeno Tiranossauro Rex de lava para poder matá-lo e derrotá-lo Para se vingar da morte do seu filho Tudo por culpa da pequena Tiranossauro Rex que não quis acreditar no Rex de lava que está gostando dela E que só quis defender ela Só que ela era tão apaixonada e cega de amor pelo ex-namorado dela que batia nela Que ela decidiu envenenar a mente do pai para ir até o Tiranossauro Rex de lava Para acabar com a vida dele E então o Tiranossauro Rex está tremendo de medo Com muito medo do Tiranossauro Rex que está ameaçando matar ele agora mesmo O que será que vai acontecer? Torçam aí galerinha de casa para que o Tiranossauro Rex de lava não morra nas mãos desse Tiranossauro Rex comum Vai, vai meu sogro Acabe com ele logo, tira logo a vida dele Antes que ele fuja Porque se ele fugir, já era Não vou deixar ele escapar por nada Ele vai ter que pagar pelo que fez com meu namorado Que ninguém vai trazer meu namorado de volta Culpa dele, esse assassino Eu não sou o assassino Eu só quis lhe defender Você que está cega, ele lhe batia e você não contava isso para ninguém Cale a sua boca Você cale a sua boca Que aqui quem vai falar e quem manda sou eu Cale sua boca Se afaste minha nova Minha Nora Pois a briga aqui vai ser tensa E vai espirrar muito sangue Então se afaste Não quero que você se machuque E então a Tiranossauro Rex Fêmea se afastou Só para assistir de camarote A briga E ver o Tiranossauro Rex de lava Morrendo nas mãos desse Tiranossauro Rex comum Você é tão ruim Mas tão ruim Que não tem ninguém aqui Para lhe defender Para lhe defender dessa briga Para querer tomar a frente Você é tão mal Por isso que você de lava É famoso Todas as criaturas tem medo Mas mexeu com meu filho Já era E nada vai trazer meu filho de volta Por sua culpa Então você vai morrer Da mesma forma que ele morreu Não senhor Por favor senhor Eu fiz isso para defender A sua A sua Nora Que seu filho era muito mal Ele Por favor não me faça nada Ele batia muito nela E eu não aguentei ver ele agredindo ela Que eu fui para cima dele para salvar Por favor não me faça nada Por favor Não adianta pedir clemência Eu não tenho dó De quem mata o meu filho Principalmente você Te odeio Meu Deus me ajude Eu sou pequeno ainda Mas eu vou ter que me defender E agora o que vou fazer? Eu preciso fugir daqui Estou com muito medo Eu não sei lutar Eu simplesmente fugi de casa Achando que eu ia viver melhor E provar para todas as criaturas Que eu sou do bem Mas eu fiz tudo ao contrário Me meti uma pior encrenca E agora eu vou morrer E meus pais estão à minha procura E quando ficarem sabendo Que eu estou morto Já era E então O terrível Tirar no sauro rex comum Vai para cima Do tirar no sauro rex de lava Que está fugindo Ele está fugindo Porque está com muito medo Volte aqui Não adianta fugir Tome o seu aqui Não fuja Não fuja Eu sei que você é um fracote Mas você vai se ver comigo Tome aqui Ai Eu estou pegando fogo Por sua causa Ai Estou pegando fogo Meu Deus Ele está me jogando fogo Não Não adianta Eu não vou morrer Eu não vou morrer Eu vou salvar o meu filhotinho Fuja Fuja minha nora daqui Vem aqui Não adianta fugir Se eu tirar no sauro rex Tome o seu Não adianta me queimar Eu não vou morrer Eu posso me ferir Mas eu só vou Embora daqui Quando eu acabar com sua vida Nem adianta fugir Toma aqui Não fuja Não fuja Toma o seu Ai Socorro Isso Isso Eu poderia Me derrubar daqui Mas não adianta Não adianta Que o seu está guardado Venha Volte aqui Volte aqui Eu vou acabar com a sua vida Nada vai trazer meu filhotinho de volta Meu filho de volta Tome aqui Tome Tome Não adianta me atacar E correr Pois eu só vou Embora daqui Quando você estiver morto Volte Volte aqui Você está sendo difícil de morrer Viu Volte Você tem que aprender Que não é Com qualquer criatura Que você tem que arrumar confusão Você está achando o que? Você está achando que eu sou o que? Eu não sou qualquer tiranossauro rex Não Meu filho tinha pai Viu Pra poder defender ele Agora eu estou aqui Pra acabar com a sua vida Volte aqui Não adianta fugir não Volte aqui Volte aqui Que saco Eu achei que ia ser tão rápido E fácil acabar com você Mas você É um emprestado O vaso ruim não quebra Bem que todos falam Vaso ruim não quebra fácil Mas eu vou acabar com a sua vida Pois todos os tiranossauro rex de lava Você já está ferido Volte aqui Estou conseguindo Vou terminar o serviço aqui Nem adianta fugir Toma aqui Toma aqui Não Não corra não Você está começando a ficar ferido Eu estou conseguindo Eu queria Eu queria muito Ai Eu tenho que ter muito cuidado Pra não acabar caindo aqui Você Você conseguiu derrubar meu filho daqui Com certeza você pode conseguir Me derrubar também Cadê ele? Cadê o imprestável? Não corra não Oh meu Deus do céu Que bicho maldito Volte aqui Seu maldito Eu vou acabar com a sua vida Ele está fugindo Não fuja não Tome aqui ó Tome 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 Isso vai vai Ele não adianta me atacar Não adianta me atacar Eu vou conseguir me derrotar Calma Devagar Se não eu caio aqui Eita Meu Deus do céu Meu Deus Essa briga vai Eu não vou conseguir derrubar Derrotar ele Não Eu tenho que conseguir E então De tanto ele bater E dar pancadas No tiranossauro rex de lava Ele conseguiu fazer Ficar inconsciente Ele está todo sangrando Sangrando muito Ele está muito machucado Será que ele morreu? Ou ele está apenas desmaiado E inconsciente E olha os dois Como está olhando E cantando vitória Achando que o tiranossauro rex de lava Está morto E então Eles decidem Ir embora E deixar o tiranossauro rex ali Caído no chão Vamos embora Consegui Conseguimos na verdade Derrotar ele Já me vinguei Da morte do meu filho Agora vamos embora daqui Esse imprestável Tinha que morrer desse jeito Sentindo dores aos poucos E então Eles foram embora E deixaram o tiranossauro rex de lava Caído no chão E inconsciente E eles estão achando Que o tiranossauro rex está morto Mas ele só está Desmaiado E então Enquanto eles estavam indo embora O tiranossauro rex ficou Ali inconsciente Por horas e horas e horas Desacordado E nenhuma criatura Resolveu Ajudar Nenhuma criatura Sentiu dó E decidiu se aproximar Para poder Para poder tentar ajudá-lo Nenhuma criatura Até que O papai do tiranossauro rex De lava De tanto Sai Há dias Procurando pelo seu filho Que fugiu Do vulcão Ele está procurando Por todo lugar E conseguiu Chegar perto De onde ele está desmaiado Será que ele vai conseguir Ver o seu filho Desmaiado Ali no chão Ali Logo ali na sua frente Ele está procurando Ele está procurando Pelo seu filho E não desistiu Há dias E ele estava quase Perdendo as esperanças Até que ele consegue Avistar o seu filho No chão E decide Chegar mais perto Para ter certeza Se é realmente O seu filhotinho rex E desesperadamente Ele reconhece E vê que é realmente O seu filho E se desespera Pedindo socorro Perguntando O que foi Que aconteceu Por que ele está assim Meu Deus É meu filho Meu filho O que está acontecendo Meu filho Você está morto Eu não acredito Quem foi que fez isso Com você Isso que dá Me desobedecer Eu posso ser ruim Eu posso ser orgulhoso Miserável Mas você é meu filho Eu te amo Eu fiquei dias Procurando por você Meu filho O que foi que aconteceu Meu filho Meu Deus Alguém precisa me dizer O que foi que aconteceu Com você Filho Acorda Meu filho Acorda E o pequeno Tiradossauro Rec de lava Continue consciente Sem ouvir O seu papai chorando E pedindo socorro Do lado dele Filho Você precisa estar vivo Para me contar Quem foi que fez isso Com você Porque quem quer Que seja Que fez isso Com você Eu vou acabar Com a vida De quem fez isso Porque com meu filho Ninguém mexe Filho Você desobedeceu O seu papai E agora está sofrendo As consequências Mas eu tenho fé Em Deus Que você não está morto Pois eu vou acabar Com a vida De quem fez isso Com você Mas você precisa Estar vivo Meu filho Para me contar Tudo o que aconteceu Então galerinha Vocês estão gostando Dessa série E já querem A parte 5 Que está muito legal Então já conto Com a ajuda de vocês Se vocês querem ver O pequeno Tiradossauro Rex de lava Se recuperando O seu papai Se vingando Então já se inscreva No canal Ativem o sininho E até as próximas E beijos Adiós Adiós